... para ouvir o povo agora de uma outra localidade, Catarinense. Moradores da região sul de Blumenau cobram um novo espaço para um posto de saúde. A comunidade está reclamando que a estrutura atual é antiga e ficou pequena, Fernando. É hora de ouvir o povo. Alô, PC, vem comigo para a tela do SBT com todos os detalhes desta cobrança. Olha ele, está lá no meio do bairro, está no meio do povo. Então, caminha comigo por Blumenau, PC. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Nós estamos aqui na Rua Belo Horizonte, bairro Glória, região do Grande Garcia. Aqui, os moradores se uniram para cobrar melhorias na saúde pública do bairro. A comunidade está insatisfeita. E o problema está ali, Fernando Machado e Marister. O tamanho atual da unidade de saúde. São 20 anos, aproximadamente, que essa estrutura serve como o postinho do bairro. E são quase 4 mil usuários que são atendidos aqui. O bairro cresceu, a população aumentou passados 20 anos. E a estrutura hoje, para a comunidade, ficou... E a dona Vera. Vem cá, abençoada. Oi. Dona Vera vai ser a primeira a falar aqui. Casa cheia hoje, viu, Fernando Machado. Olha, os moradores, só para ter uma ideia, como o espaço é reduzido, não há sala de espera aqui no postinho. É uma casa, um imóvel aí com uns 80 metros quadrados, aproximadamente. E a sala de espera é aqui fora, ó. No calor, o pessoal sofre. No frio, o pessoal sofre. E na chuva também. Dona Vera, e a senhora é usuária deste postinho há quanto tempo? Bom dia. Desde sempre. Meu filho tem 42 anos. Ele já era tratado pelo postinho lá no CSU, aonde a gente quer voltar. Que é o nosso lugar. Lá nós temos espaço. Aqui não temos, como vocês estão vendo. Você falou, né, olha o todo, o Estado, para ficarmos embaixo desse todo. Então, a nossa reivindicação é voltarmos para o CSU, que é um espaço nosso, é público, é do município. Então, a gente está lutando por isso. Moradora do bairro Garcia, Dona Vera. O abençoado, qual que é o prejuízo no atendimento da comunidade com essa estrutura insuficiente, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O maior prejuízo é que hoje, neste posto, não entra uma cadeira de rodas, ou entra com uma dificuldade gigante. Maca, humanamente, impossível. E essa divisão que eles querem fazer, de tirar o pessoal do posto daqui, dividir entre a Gedo Garcia e o Maria Bogarten, vai desmontar. E vamos ter uma despesa muito maior. Eu conversei com o ex-secretário Marcelo Lazarim, que me estimulou em um milhão e meio de reais para colocar o CSU em dia. Estamos contestando e gastamos muito menos. Vamos fazer por muito menos, com certeza. Tá certo. Deixa eu ouvir também esse morador aqui, Alexandre, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia. O que a comunidade quer é um espaço maior. É isso. A gente, todos os moradores aqui sabem o que a gente passou no pico da dengue. Não havia estrutura. Pessoas desmaiavam, o bombeiro não podia pegar lá dentro com uma maca. A estrutura é muito, muito precária. A gente precisa de um posto de saúde maior. O povo merece um posto de saúde melhor. Todo mundo aqui paga os impostos. Então, essa é a ideia. Que a gente esteja um posto de saúde que adequai com todos esses que tem aqui, que são quase 4 mil moradores que eles atendem. Por que não num centro social urbano? Que lá tem salas grandes, pode atender as pessoas, acomodar. Muito bem. Pedi para o Marcos Fernandes, inclusive, Marquinhos, faro fino da noite. Destrou a chegada de doutor Herman Blumenau. Mostra para nós aí a condição do todo. O senhor se sente desrespeitado também? Com toda certeza. Porque a nossa comunidade merece mais atendimento. Porque as autoridades acham que a reforma do centro social urbano é um bom dinheiro. Na verdade, não é. É um investimento para a comunidade e para a saúde. O dinheiro gastado com saúde é investimento. Então, o povo da Rua Belo Horizonte e da Cris Milha merece respeito pelas autoridades, pela Secretaria de Saúde e o prefeito também. Como é que é o nome do senhor? Daniel. O senhor queria falar também o que o senhor quer reclamar. Aproveita que o SCC ouve a comunidade. Olha, a respeito, a gente mora aqui em Costado. Precisa muito dessa unidade. E essa unidade hoje se encontra numa forma precária. É um cubículo isso aqui. As condições para os nossos profissionais aqui, que são excelentes também. Temos que valorizá-los. O atendimento é bom. Mas falta condições de atendimento pela situação do prédio aqui, que é muito restrito demais. Sofrem os usuários e sofrem os profissionais também. Então, hoje nós temos uma oportunidade, como um gestor da prefeitura, numa live antes, se colocou que é difícil encontrar outro imóvel, não sei o que, não sei o que. Não, isso não é verdade. Nós temos o CSU, que é público, é de graça e qualquer custo que eles falam ou despesa, não. Para a saúde não é custo e sim investimento. Qual é o nome do senhor? Romildo. Valeu, senhor Romildo. Muito bem. Olha, o que diz a prefeitura? Em nota, a Secretaria de Saúde reconhece a dificuldade, reconhece que a estrutura não atende mais de forma adequada os usuários, reconhece que o espaço é pequeno e diz o seguinte ainda, a nota que foi encaminhada pela prefeitura, que não é a solicitação dos moradores para mudança, mudança para o centro social urbano. O CSU não é tão simples assim, segundo a nota, já que o imóvel não pertence ao município e sim ao governo do estado. A Secretaria reconhece que a unidade é pequena em estrutura física, mas os cerca de 3.800 usuários da região da Belo Horizonte, no bairro Glória, não estão desassistidos, já que o ESF conta com dois médicos, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, um administrativo e quatro agentes comunitários de saúde. A Secretaria reconhece que a reivindicação da comunidade é válida e ressalta que o município vem estudando alternativas para uma futura mudança sem dar prazos para essa possível mudança. Só para ter uma ideia, viu, Fernando e Maria Esther, tem uma sala para consulta médica, tem uma sala para enfermagem, que é junto com a farmácia, no mesmo ambiente, por falta de espaço, e a sala dos agentes comunitários fica na garagem, junto com uma churrasqueira, dada as dificuldades aqui de espaço físico nesta unidade de saúde, o ESF Frei João Maria. Comunidade, obrigado, amados, abençoados. É o SCC SBT, dando vez e voz à nossa gente, Fernando Machado. Olha, PC, muito obrigado pela participação, agradeço toda a comunidade. Essa imagem reflete a importância desta unidade de saúde para o bairro. Olha quantas pessoas saíram de casa na hora do almoço, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, e foram lá para reivindicar melhores estruturas no postinho. Então, isso reflete a importância, né? Se tivesse tudo certo, se os moradores estivessem bem atendidos, ninguém saia de casa para ir cobrar a estrutura lá no posto de saúde. Essa aí é a condição. Eu acredito que a fala da prefeitura, Maria Esther, é importante analisar se vai transferir para outro local. Só que um detalhe, né, gente? Será que a lona de um todo é tão cara que não pode ser trocada por fugir da chuva? Fugir do sol? Olha a situação do todo. Isso não é de hoje, não, hein? Se o todo não está assim, não é de hoje. O ferro caindo. Então, é muito caro trocar a lona de um todo em forma de respeito, enquanto a decisão final de troca do local não acontece? Lamentável, não reflete em nada essa imagem aqui a nossa querida cidade de Blumenau. E aqui a gente ouve os moradores, Maria Esther. A gente vai seguir ainda com esse quadro do SCC Comunidade. Agora a gente vai subir a serra, vamos para lajes. Unda�s.